Poio Carvajal, a bomba que pode detonar o lulismo. Vamos falar do dossiê, vamos fazer um pequeno dossiê sobre os acontecimentos agora do Poio Carvajal. Tem uma grande matéria aqui da grande mídia falando sobre o Poio Carvajal e também vamos falar sobre por trás das cortinas de fumaça. O que está acontecendo? Desde quando o Poio Carvajal foi transferido para os Estados Unidos, várias coisas começaram a acontecer no Brasil. Umas coisas muito estranhas, né? Uma briga de compadres no aeroporto de Roma, que se tornou um escândalo, que se a gente para para pensar, por que a gente está comentando sobre isso? Uma briga. Um cara da esquerda, um juiz da Suprema Corte, que bateram boca. Por que que isso faz uma rede nacional, manchete nacional? Outra. O caso Marielle. O bombeiro que estava preso foi preso. Uau! Saiu em todas as matérias. Então a gente começa a ver muita coisa acontecendo, muito barulho, mas quando a gente realmente olha, não tem nada realmente acontecendo. Então o que está por trás dessas cortinas de fumaça? Será-se é uma coincidência que tudo isso começou a acontecer agora, que o Poio Carvajal está preso? Lembrando a você que o Poio Carvajal vai se enfrentar em corte no dia 1º de novembro. Mas até o dia 1º ele está negociando delações premiadas. Nós temos aí falas do Poio Carvajal que ele tem provas de que o Lula petismo também recebeu grana. Será se ele tem provas mesmo? Será se agora o Biden tem carta na mão e o Lula vai ter que fazer com uma cadelinha e começar a obedecer o Biden? Cara, tem muita coisa para a gente falar. Vamos tentar resumir em 25 minutos. Eu peço que você fique conosco por 25 minutos. Ou acho que cada um de vocês pode, que a gente vai chegar lá. Lembrando a você, galera, que semana passada nós batemos o nosso recorde. Nós conseguimos compartilhar o vídeo 39 mil vezes. Não esse vídeo, todos os vídeos da semana. 39 mil vezes. Será se a gente consegue bater o recorde? Vamos tentar bater esse recorde? Passar? Vamos chegar a 40 mil? Se você jogar esse vídeo aqui para todos os grupos de WhatsApp que você está, todos os grupos de Telegram que você está, todos os grupos de Facebook que você está, eu acho que a gente chega lá. Vai lá, começa a jogar aí. Enquanto você vai jogando, eu vou falar para as pessoas que estão chegando agora. Você que já é membro do canal, inscrito no canal, vai jogando para todos os grupos aí. Você que está chegando agora, meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. A gente faz vídeo todos os dias às 6 horas da manhã, onde a gente começa o dia com o pé direito. E à tarde, a gente tenta fazer um ou dois outros vídeos que realmente mostram para você o que está acontecendo. O nosso canal é um canal muito pé no chão, muito coerente. Somos conservadores e temos aí, defendemos os nossos princípios. Nossos princípios são inabaláveis e sempre lutamos pelos nossos princípios, tá bom? Então, se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, dá essa força para a gente aí, porque você será um mais nessa grande família. Se você quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp, nós temos um grupo de WhatsApp, onde a gente discutimos várias coisas, batemos vários pontos. Então, é interessante que você esteja lá. E se você quiser ajudar financeiramente, está aí, ó. VidaGringaPix, arroba gmail.com Eu quero começar aqui com essa matéria dessa grande revista, desse news aqui nos Estados Unidos. Já compartilhou, galera? Já compartilhou? Vai no comentário e diz se você compartilhou. Compartilhou, beleza. Vamos lá. Pessoal, você que está aqui no nosso comentário agora, você acha que tem muita cortina de fumaça acontecendo? Ou você acredita em coincidências? Porque o que a gente vai falar agora nesse dossiê é muito forte. Vamos lá. Olha aqui, ó. Financial Times. Olha no Financial Times. Eu botei aqui em português, uma tradução aqui. Desculpa, porque às vezes a tradução sai toda errada, né? Chefe de espionagem venezuelano El Pollo é acusado de inundar os Estados Unidos com as drogas. O Hugo Carvajal é acusado de ter feito parte de um cartel apoiado pelo Estado traficando drogas para Américas por duas décadas. Duas décadas, né? O julgamento do narcoterrorismo de um chefe de espionagem venezuelano conhecido como a galinha ou frango desvendou o tráfico paralelo do regime revolucionário boliviariano do país que, supostamente, tentou inundar os Estados Unidos com drogas. Depois de uma caçada de anos, Hugo Carvajal, um ex-general conhecido na Venezuela como El Pollo, por causa do seu pescoço comprido, declarou-se inocente em um tribunal de Manhattan na semana passada por acusações relacionadas a duas décadas de tráfico de drogas, apoiado pelo Estado. Carvajal, que já comandou a rede de inteligência militar de Venezuela, foi extraditado à Espanha na mesma semana. Se condenado por envolvimento em narcoterrorismo, tráfico de drogas e posse de arma de fogo, o homem de 63 anos entraria numa sentença mínima obrigatória de 30 anos. Os promotores dos Estados Unidos alegam que Carvajal, um dos confidentes mais próximos do falecido presidente Hugo Chávez, foi, entre 1999 a 2020, um membro de alto escalão de uma quadrilha de tráfico ligado ao Estado chamado Cartel dos Sós, em homenagem aos Sós, na Dragont dos militares de alguns membros uniformes. Os supostos crimes de Carvajal faziam parte de uma conspiração para inundar os Estados Unidos com toneladas de drogas possivelmente de tais. Segundo Demel Williams, procurador do Distrito Sul de Nova Iorque, em 2006, Carvajal teria supervisionado um carregamento de 5,6 toneladas de coca para o México, em um jato D6-9, que pode transportar mais de 100 pessoas. Olha isso, cara. Um jato que pode transportar mais de 100 pessoas carregando 6,5,6 toneladas e claramente o destino dos Estados Unidos. Isso em 2006. A gente fala isso do Poe e o Carvajal há muitos anos aqui, pessoal. Carvajal negou repetidamente as acusações e seu advogado, o Zachary Magos, descreveu como palpelvemente e com base em declarações falsas e não colaboradas por traficantes de drogas desesperados e ex-funcionários venezuelanos corruptos. Lembrando a você que o Poe e o Carvajal e o Maduro eles são caçados pela polícia internacional, pela Interpol, por uma recompensa em suas cabeças e eles receberam o quê? Delações premiadas. As pessoas que estão presas nos Estados Unidos fizeram uma delação premiada mostrando que o Poe e o Carvajal está por dentro de tudo isso. Aqui, o que está sendo falado é uma questão de drogas, etc. e tal. Mas é claro que os Estados Unidos têm uma importância, ou vê como uma importância muito maior do que simplesmente drogas. Vamos entender. Washington há muito procura expor alisgações entre o narcotráfico e a Revolução Bolivariana, o programa populista de reformas financiado pelo petróleo iniciado por Chávez em 1999 e continuado por Nicolas Maduro após a morte de seu mentor por câncer em 2013. Lembrando a você que aqui tem aquela ideia, né? Você já vê que os Estados Unidos, a verdade, a preocupação deles não é tanto com as drogas, mas é com o narco-estado, com a revolução da esquerda, com o foro de São Paulo, com o que está acontecendo na política. Essa é a importância. Aqui você vê que o jornal fala sobre isso. Essa revolução, já começa, não estou falando mais de traficante. Revolução. Quer dizer, é o tráfico narco-estado que está se tornando toda a América do Sul. Essa revolução socialista, entenda, colocou a Venezuela rica em um petróleo, rica em petróleo, no caminho de uma economia favorável ao mercado para uma cleptocracia desfuncional. Um colapso econômico que começou durante o governo Chávez, acelerou o Submaduro com 7 milhões de pessoas fugindo para o exterior. A corrupção tornou-se desenfreada e os funcionários foram autorizados a enriquecer com o tráfico de drogas, de acordo com as autoridades americanas. Olha o peso. Os Estados Unidos indiciaram Maduro em 2020, acusando-o de ter ajudado a administrar, finalmente, a mim, financialmente, liderar o cartel de Sóis após a morte de Chávez, oferecendo uma recompensa de 15 milhões por informações que levem à sua prisão e condenação. Ex-funcionário da lei dos Estados Unidos que trabalham na investigação dizem que em Cavajal poderia tentar trocar... Olha aqui, pessoal, preste atenção. Poderia tentar trocar informações sobre autoridades venezuelanas que estiveram envolvidas no tráfico de drogas em troca de sentenças mais brandas. Ok. Ele, o que eles estão dizendo aqui, mais um jornal, já o segundo jornal que eu aponto a você, que diz que tudo indica que o Poio Carvajal fará uma delação premiada e entregar autoridades. Existem autoridades argentinas, autoridades brasileiras. Nessa semana mesmo, um general venuizelano está no Brasil, um general que é, que tem sanções contra dos Estados Unidos, está no Brasil. Parece que ele está no Brasil para passar informações sobre o que sabe o Poio Carvajal, a grande verdade, ficar inventando mentira. Ele poderia gastar tudo, disse um ex-funcionário. Ele traz o conhecimento de onde estão localizadas as contas bancárias secretas. Os Estados Unidos, eles querem... porque existe um ditado que diz follow the money. O Poio Carvajal disse que eles colocavam dinheiro em malas. As malas eram enviadas para as embaixadas no Brasil, embaixadas na Argentina, embaixadas em todos esses países, até países da Europa. E ali eles faziam com que partidos de esquerdas fossem patrocinados por esse dinheiro. Fala do Poio Carvajal. Tudo isso tem que ser provado. Mas aqui eles dizem que o Poio Carvajal tem conhecimento desse dinheiro. Ele sabe aonde está esse dinheiro. Ele sabe para onde esse dinheiro foi. Porque se os Estados Unidos sabem aonde estão essas contas, os Estados Unidos podem tirar o dinheiro dessas contas, bloquear essas contas, fazer follow the money. Quem é que tem recebido esse dinheiro? Olha o problema. Agora você entende por que tanta preocupação do petista. Agora você entende por que tanta cortina de fumaça. Agora você entende por que tantas coisas que não faz o menor sentido estão acontecendo agora no Brasil. Escândalos, escândalos, escândalos. Quando você escuta e fala, cara, o que é isso? Realmente, o Brasil inteiro está falando sobre um caso de duas pessoas que brigaram no aeroporto? Sério? Sério? Que o Brasil inteiro está agora propagando sobre uma bomba? Uau! Uma descoberta! E, do caso do Marielle, o bombeiro que estava preso foi preso? Bom, vamos entender o que está acontecendo, né? Vamos entender. Ele poderia gastar tudo, disse um ex-funcionário. Ele traz o conhecimento de onde estão localizadas as contas bancárias. Outro ex-funcionário alegou que Caravajal foi um dos primeiros membros do cartel do SOIS e, provavelmente, tem um arquivo sobre seus ex-associados que ele poderia oferecer às autoridades. Você poderia dizer aí quem você acha que pode ser um ex-associado do Poio Caravajal? Alguém que recebia dinheiro do Poio Caravajal? Alguém que recebia malas de dinheiro? Você poderia botar o nome aí de quem você acha que recebia esse dinheiro? Chaves confiou a Caravajal o comando de sua rede de espião, tornando-se o chefe dos serviços de inteligência militar do país, bem como o cônsul interino da ilha caribenha holandesa de Aruba. Meu amigo, é muito forte. Depois que Maduro sucedeu a Chaves em 2013, Caravajal foi mantido. Seu novo chefe passaria a chamá-lo de amigo, soldado da pátria, mas analistas dizem que ele nunca conquistou a confiança de Maduro. foi deputado do partido do governo na Assembleia Nacional. Maduro não gostou dele desde o início, disse Mariano de Alba, consultor sínico da defesa internacional de Chris Coop. Ele era muito próximo de Chaves, mas depois começou a perder a relevância. Mais tarde, Caravajal rompeu com Maduro apoiando o presidente interina, apoiado pelos Estados Unidos, Juan Gaidó, e uma revolta fracassada no quartel de 2019. Ele então fugiu para Madri, onde foi preso pela primeira vez naquele ano. Depois de desaparecer sob fiança, aquilo que eu falei para você, ele foi preso em 2019, aí ele respondeu em liberdade, mas aí ele fugiu. Depois de desaparecer sob fiança, Caravajal foi recuperado em 2021 e eventualmente extraditado. Ou seja, ele foi preso em 2019, pediu para responder em liberdade, foi colocado em liberdade e fugiu. Aí ele foi preso de novo e aí demorou mais ou menos um ano, dois anos para ser extraditado para os Estados Unidos. Agora nos Estados Unidos, o advogado dele quer uma fiança. Se der fiança, óbvio que ele vai fugir ou vai desaparecer de uma forma ou de outra. Ele tem até perigo hoje dentro da própria cela. Muito perigoso. O próprio advogado já falou sobre isso. Analistas dizem que Carnaval, que antes da extradição havia sinalizado sua intenção de cooperar com autoridades americanas, pode ser de uso limitado com relação às atuais autoridades da Venezuela. Embora ele saiba aonde alguns dos corpos literais e metafóricos estão enterrados na Venezuela, ele está em desuso há muito tempo para ser particularmente útil. diz Groffy Ramsey, membro sênior do Atlantic Council. Em sua primeira aparição no tribunal da semana passada, Carvajal vestido com uma camisa branca de calça khaki não disse nada, além de uma palavra quando perguntado se podia ouvir seu intérprete pelo fone de ouvido. Perfeitamente, ele respondeu. Ele está enfrentando uma enorme quantidade de tempo na prisão e o confisco de bens, incluído bens substituídos, disse o advogado. em ex-funcionário do Departamento da Justiça dos Estados Unidos no escritório de advocacia de Washington, Carvajal pode tentar fazer um acordo para evitar passar o resto da vida na prisão, mas como base na suposta conduta do governo, pode não estar interessado. Não acredito. Então você vê aqui que a gente vai explicar isso aqui. Acusação ocorre em um momento desconfortável para a administração do presidente Biden, olha isso, que está tentando persuadir Maduro a realizar eleições livres e justas no ano que vem em troca de um alívio de sanções. Esse esforço fracassou com Maduro banindo o candidato favorito à oposição no final do mês passado. Apesar das complicações diplomáticas em torno do caso, um policial aposentado disse que Carvajal poderia expor dependência de Revolução Boliviana no dinheiro das drogas desde o início. O Estado Criminoso Venezuelano do qual Carvajal era central agora está sobre holofotes. Cara, o que a gente entende aqui é o seguinte. Então nós temos aqui o caso onde um lado diz que ele tem uma inteligência, ele é um arquivo vivo, ele pode revelar coisas bombásticas que podem realmente mudar o cenário geopolítico do mundo. Porque ele pode dar o endereço de quem recebeu, quem está recebendo, de onde o dinheiro saiu, como o dinheiro chegou, ele sabe de tudo isso. Do outro lado nós temos o Biden. E aqui eu quero que você entenda aqui essa jogada. Vamos analisar isso aqui para que a gente entenda o que está acontecendo. Eu li essa matéria aqui já para vocês numa live anterior. Agora eu quero ler só uns pedaços aqui para você ver. Há anti-americanismo na relação do governo Lula com os Estados Unidos? Vá no comentário e diz para mim. Você tem visto o Lula indo para o lado da China, indo para o lado da Rússia, indo para o comunismo, criticando os Estados Unidos na questão da guerra, criticando os Estados Unidos, querendo tirar o Brasil e o BRICS do dólar. Você tem visto isso? Se você tem visto isso, você tem visto o anti-americanismo, coloca um. Se você falar, não, Fábio, eu não estou vendo isso, eu estou vendo que o Biden está juntinho com o Lula, o Lula está com o Biden, o Lula não quer trocar a moeda dólar, o Lula não está se aproximando a China, o Lula não está se aproximando a Rússia, coloque dois para a gente ver. Então, há um anti-americanismo em relação do governo Lula aos Estados Unidos? Eu quero ler só isso aqui. Seis intensos meses. Pode dizer que os Estados Unidos deveriam parar de incentivar a guerra na Ucrânia. Lula foi acusado por Joe Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, de papagaio. Papagaio russo. É o que... Olha o que isso foi feito. Porta-voz da Casa Branca chamou o Lula de papagaio russo quando o Lula disse que o problema da guerra é os Estados Unidos. Ao receber o líder venezuelano Nicolás Maduro em Brasília, o brasileiro argumentou que havia uma narrativa sobre as condições não democráticas da Venezuela. Declaração recebida pelos americanos como crítica à atuação deles na religião. Ou seja, o Lula disse que o que estão falando da Venezuela é uma narrativa. A Venezuela é uma democracia relativa e os Estados Unidos que está atrapalhando. Quer dizer, é uma mentira americana, mas as eleições são na Venezuela e a Venezuela é uma democracia, de acordo com o Lula. Ao expressar a intenção de desalojar o dólar da posição da moeda de transações internacionais, quem é que decidiu que era o dólar a moeda. Lula foi visto como entusiasta da redução do protagonismo global americano. Dois pontos aqui. Um, eles dizem que não existe o globalismo. Aqui está falando, a própria matéria diz protagonismo global americano. E aí o Lula, ele diz que é mudar a moeda. Mais um ataque aos Estados Unidos. Olha aqui. Embora tenha se alinhado repetidas vezes aos Estados Unidos como... Não. Embora tenha se alinhado e repetidas vezes aos Estados Unidos em condenar a invasão russa no âmbito da Organização Nacional das Unidas, o Brasil contrariou os americanos e seus aliados e organizações da Tratada do Atlântico Norte, a OTAN, ao se recusar a transferir armamentos à Ucrânia. Um pedido primeiro feito por Lula pelo chanceler alemão. Então, mais uma vez, ele bate nos Estados Unidos. O governo brasileiro também permitiu, no começo do ano, atracar em navios militares iranianos sob sanções americanas em Porto, no Rio de Janeiro, o que levou o congressista mais exaltado sugerir que a gestão Biden deveria estender ao Brasil sanções. Olha isso. Gestão Lula também endorçou o texto final da Cúpula Democracia de Biden em março, que trazia uma condenação à invasão russa pela Ucrânia. E aos olhos dos americanos, Lula precisou ser cobrado a visitar o emissário brasileiro de Kiev após remeter Celso Amorim para um encontro com Vladimir Putin. A Dilma acabou de se encontrar com o Putin agora também. Interessante. Em abril, o jornal americano Washington Post listou as rugas em um texto intitulado. O Ocidente acreditou que Lula seria um parceiro, mas ele tinha os seus próprios planos. Cara, muito forte, muito forte que a gente está vendo as brigas contra tudo isso. Aqui eu tenho mais uma matéria aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho. Nós sabemos disso. Então, tudo isso está acontecendo. Aí, do nada, me surge isso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui me surgiu do nada. Eu quero que você me explique isso aqui. Olha isso. Biden diz que Lula quer se encontrar com ele em breve para discutir sobre o clima. O presidente americano não especificou quando ou aonde encontrará o brasileiro. Espera aí. O Lula teve um encontro com Biden foi o encontro mais rápido da história. A marmita do Lula nem se encontrou com a primeira dama americana. Ela fingiu estar com dor de cabeça, mas não encontrou-se com ela, não a viu, nem falou com ela. O Lula voltou ao Brasil sem nenhum tipo de acordo. Depois disso, o Lula foi para China, passou dias lá abraçando, dando beijo. Depois o Lula quis ir, obviamente, para a Rússia, mas não é maluco, mas mandou já o Amorim, já mandou já a Dilma. O Lula passou em vários países, porque o único lugar que o Lula não para é em casa. Você sabe que a marmita do Lula, a Janja, ela já viajou em sete meses mais do que a Michelle e Bolsonaro em quatro anos, para você ter uma ideia do que é o governo Lula. Então, toda essa inimizade, toda essa briga, toda essa voltura ao comunismo, de repente, do nada, Biden diz que Lula quer se encontrar. Será? Só uma pergunta. Perguntar não ofende. será que tem alguma coisa a ver com uma galinha, um frango que pode cantar por aí? Será se agora o Biden tem carta na manga e o Biden pode usar essa carta para que o Lula volte ao globalismo? Porque a gente começou a nossa análise do ano e a nossa análise era que o Lula ele era um dobro agente. Ele estava com um pé no inferno e um pé no inferno. Quer dizer, um pé no globalismo, um pé no comunismo. O comunismo, a gente sabe que é muito pior do que o globalismo. E ele andava com um pé em cada um. Então, o Lula começou e direto e preocupou muito a gente, muitas pessoas entraram em desespero, que o Lula foi de cabeça ao comunismo. Como se tivesse rasgado de vez e criado uma inimizade aos Estados Unidos, abandonado aos Estados Unidos e abraçado à China. Mas aí parece que o Biden puxou uma carta e está fazendo com que o Lula volte ao globalismo mais uma vez. Parece que talvez o Biden tenha informações que possa realmente prejudicá-lo. Já explicando para você que nos Estados Unidos a visão americana é que os Estados Unidos já não irá apoiar o Lula para 2026. De acordo com a matéria hoje, nos Estados Unidos, o Lula não teria apoio americano para 2026. Então, você começa a entender. Então, o Lula agora parece que alguém mostrou uma carta. Ó, eu tenho isso aqui. Vai querer se encontrar? Entendeu a jogada? Bom, cada um acredita no que quiser. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nessa sexta-feira que o presidente Lula quer se encontrar com ele em breve para discussão sobre o clima. Lula do Brasil quer se reunir comigo em breve porque vocês sabem que há mais carbono absorvido no ar na Amazônia do que em todo carbono admitido nos Estados Unidos anualmente. Adivinha só, eles estão tendo problemas, disse Biden em um evento de campanha. Biden não disse quando ou onde será o encontro Lula. Em junho, Lula divulga um plano para cumprir a promessa de eliminar o desnatamento ilegal na Amazônia, o maior floresta tropical do mundo. Na quinta-feira, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que Biden convidou Lula para realizar um evento conjunto sobre a defesa do trabalho decente. Segundo Padilha, o evento fará parte da programação prevista para a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em setembro e a expectativa é que o compromisso ocorra logo após a abertura do encontro principal. Então, pessoal, é muita coisa acontecendo. Eu não acredito em coincidências. Eu acho que o Lula, que estava indo em direção ao comunismo, ele faz uma manobra drástica e abraça o globalismo. Muitas pessoas que acreditavam que o Lula não tinha mais medo do Biden, não tinha mais medo dos globalistas, que ele tinha abraçado o comunista, agora você vê ele começando a mudar um pouquinho. Não quer dizer que ele vai mudar de uma vez por todas, pode ser que daqui a duas semanas ele vá para cima do Estados Unidos de novo, porque você sabe como é que o Biden é, ele é um comunista de natureza e que o Lula é um comunista de natureza, o Biden é um globalista, Lula é o comunista, tá? Vamos diferenciar as coisas. O Lula, ele quer eventualmente fazer o Brasil um comunismo, mas os globalistas são muito mais fortes do que o comunismo. Os globalistas não vão permitir que o Biden faça isso, que o Lula faça isso. Então, para, é aquela coisa difícil, mas para a nossa alegria, o Lula não conseguirá transformar o Brasil num comunismo. Por quê? Porque nós temos os globalistas, as Forças Armadas, os Estados Unidos, a Europa, que não vai permitir isso. E se o Lula tentar, é bem capaz de o Lula tentar dar um golpe, quem sabe, ele vai acabar caindo e o Alckmin vai entrar no lugar dele. Então, a gente tem que observar isso, a gente tem que prestar atenção no que realmente está acontecendo. Então, a gente vai continuar. O presidente Bolsonaro, ele deu norte para a gente, ele mostrou uma matéria sobre o Põe o Caravajal. Então, o Bolsonaro quer que sempre quando sai matéria como essa, que saiu hoje de manhã, eu preciso levar até vocês. E vou continuar falando do Põe o Caravajal sempre que tiver novidades. Nesse momento, tudo indica que o Biden sabe muita coisa já, talvez, sobre o Lula. E como ele sabe muito, o Lula vai ter que obedecer algumas instruções. Tudo indica que ele virou uma cadelinha para obedecer as instruções do Biden, porque senão, pode ser expostas algumas coisas que tem por aí. Tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês. Você que ficou até o final do vídeo, vai lá e bote três corações. Bota três corações ali no comentário para que eu saiba que realmente você ficou até o final do vídeo. Tchau, tchau. Vejo você mais tarde. Tchau.